Guerras, em termos também mundiais, acabamos de passar por uma pandemia. Muitos amigos nossos, até familiares, se foram. Estamos aqui presentes e vivos, graças a Deus, né? Então eu quero deixar para vocês uma palavra de esperança e de alegria. Ariano Suassuna, que é um grande escritor brasileiro, ele diz assim, tem dois tipos de gente. Tem os super otimistas e os técnicos pessimistas. Os otimistas enxergam o mundo muito, um certo otimismo demais. Agora o pessimista, tu vai falar com ele? Já conta tragédias. Então, ele diz assim, entre o otimista e o pessimista, tem o realista esperançoso. Olha que bonita essa ideia. Nós devemos ser realistas, esperançosos, na lógica de um grande professor brasileiro chamado Paulo Freire. Esperança não significa esperar. Esperança significa buscar os nossos objetivos na vida. Se é trabalhador, se é trabalhador, se é professor, se é uma liderança, se é jovem, é importante buscar. E outra ideia é assim, manter sempre o entusiasmo. Você sabe de onde vem a palavra entusiasmo? Entusiasmo, de onde vem a palavra? Vem que do grego, em Deus, quem tem entusiasmo, tem Deus vibrando dentro do coração da gente. Então, não temos que desanimar. O individualismo, estamos vivendo a fragmentação social. Por isso que parabenizo vocês, da comunidade que fizeram esse almoço. Das outras comunidades que vieram prestigiar aqui esse evento. E nós não podemos perder nunca esse espírito comunitário. Ah, professor, mas aqui em Vorá, as pessoas estão indo embora do interior. Estão indo para a cidade, estão indo para Santa Maria. Mas eles voltam. E quando voltam, não deixaram de se reunir, de festejar, de almoçar junto. Isso é saborear a vida. Quando eles saboreiam um risoto, a gente gosta. Assim também nós temos que saborear a família, saborear os amigos, estar juntos, contar uma piada. Jogar uma canastra, jogar uma mocha. Isso é fantástico. Não vamos ficar em outra característica da sociedade moderna, que é a tecnologia só da internet. A internet trouxe muitas coisas boas para a gente. Mas hoje na cidade as pessoas ficam fechadas nos quartos, olhando as redes sociais. E não tem amigos na vida real. Música 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 Música